Gente, hoje eu vou mostrar uma nova participante do canal Eu vou apresentar ela pra vocês Olá gente, eu sou a Salisabelle, mas vocês podem me conhecer por outro nome Espera um segundinho aqui, enquanto isso vamos conversar com o dono do canal Olha, olha o que a Sarah faz, tem muitas coisas Ela é praticamente uma artista Não precisa mostrar mais coisas, vamos fazer um vídeo só pra ver depois Umas mil coisas, até o personagem dela do Playtime 3 Você também pode me conhecer pela gata Porque eu sou uma Não precisa falar da sua vida, você literalmente bota a foto do meu gato, aliás, no seu perfil Tá, mas tudo bem Depois eu vou colocar uma foto do meu gato Do meu gatinho Do seu gato não, né minha filha Eu vou arrumar uma foto maravilhosa pra você Inclusive, a gente pode estar fazendo vídeos diferentes Por exemplo, recriar aquele vídeo De o que ele fez que ficou horrível Aliás, quando a gente... Que foi o perninho Muito bem Muito bem Muito bem